A mãe esteve na delegacia o tempo todo acompanhando desenrolada a apreensão do filho de 15 anos e de outros 5 adolescentes que foram apreendidos com drogas. Ela conta que estava trabalhando quando foi avisada por vizinhos de que o filho e os amigos faziam uma festa na kitnet onde eles moram na Folha 27. Sabendo da má conduta do filho, a mulher que já vinha desconfiando da intensa movimentação em casa chamou a polícia militar que encontrou o entorpecente com um grupo, uma substância semelhante ao crack. Eu não vou encobrir ele não, porque eu sou mãe, mas não vou encobrir um indelicuente. Porque não estou pedindo para ele fazer as coisas erradas que ele faz. Se ele puxasse para a mãe que ele tem, ele era agente hoje. Ele não estava aqui, nem eu estava aqui hoje. Os adolescentes foram apresentados pela PM na seccional de polícia civil. A própria mãe, ela deduziu, a mãe de um dos que está ali, que na casa dela estava acontecendo alguma coisa anormal. Ligou para o 190, o 190 entrou em contato com a guarnição, a Unióp, e fizemos o levantamento acompanhado da mãe de um dos menores que se encontrava lá na residência. Foi pego esse tipo de droga aqui, torpecente, e um deles estava tomando bebida e usando droga. Um dia você está pegando väldigt lindo.